E no final, Bela? No final, no final, a gente tem todos esses objetivos de fazer um trabalho bacana, de fazer bonito. No final, o objetivo final é a gente conseguir clientes, né? A gente conseguir bons clientes. Eu sempre brinco porque o pessoal, eles têm mania, né? De querer ficar brigando por preço. E eu acho que a partir do momento que você faz um trabalho igual você tá fazendo, né? Você não passa mais a brigar tão só por preço, né? Tem o preço também, o cliente sempre vai querer receber o preço. Vai ter negociação comercial, mas ele começa a ver outros valores que você tá passando pra ele, né? Ah, gente, foi muito difícil demitir. Tem alguma experiência que você compartilha aí com a gente de algum cliente que fechou mais fácil porque ele te via? Olha, quando a gente começa, né? Ficou já no meio do engatinho no processo. A gente começa a demitir clientes, né? É verdade, é? A gente começa. E eu lembro bem quando eu demiti a minha primeira cliente, que veio também, assim, um pouco pelas redes. Uma pessoa e não sei quem. Então, assim, foi bem difícil porque eu achava que ela ia ser uma super cliente pra mim. Uma dona de várias clínicas, né? E eu, cara, eu disse, cara, eu vou fazer uma rede de clínicas, vai ser ótimo. Paragonizar, eu já trabalhei com banco, paragonizando banco. Então, cara, isso vai ser ótimo, né? Vai ser vários projetos, então, várias obras. Sabe que a pessoa, na verdade, queria preço. Queria preço. Queria... E aí, infelizmente, eu tive que permitir. É assim, ó, não posso, não dá, né? Porque a gente, em tempo, talvez, que eu gastasse lá na obra, no tempo, talvez não. Certamente, prestem atenção sobre isso. Tem clientes errados que, em vez de você pegar aquele tempo e investir no marketing da sua empresa pra trazer bons clientes, você vai ficar preso, você vai terminar... Você não ganha o valor ideal que você quer, né? E fica ali amarrado naquele trabalho que não vai ter retorno nem financeiro e também nem de portfólio, muitas vezes. A pessoa, assim, ancha ali na obra, não quer pagar. Então, é assim, alinhar bem essa linguagem, tá? No começo é tudo teste. Sempre vai ser teste, na verdade. Mas, aos poucos, vocês vão alimentando e falando a linguagem do cliente que vocês querem. O que a gente chama, eu tenho uma linha que chama a pessoa, a persona, né? Você define aí, coloca no papel, faz um exercíciozinho, coloca quem é a pessoa ideal que você quer atender. Ah, eu quero atender jovens, solteiros, empresários. Eu quero atender família com filhos. Descreve essa pessoa, descreve o que é que ela faz, se você quer uma pessoa que seja... Se você gosta de viagem e você quer atender, faz essa discriminação. Por quê? Vai conectar com essas pessoas e você vai começar a falar dos assuntos que elas gostam. Então, não tem como essa pessoa dizer, não, não vou contratar essa menina aí que fala de viagem, que eu também curto, a gente vai ser amiga, a gente vai fazer um projeto, né? Muitas vezes eu acho legal, Belinha, isso serve não só para arquiteto que quer fazer projeto, é para o engenheiro que quer tocar a obra, acho que até para o próprio empreiteiro encarregado. Tipo, se eu te contar, menina, que eu já estou vendo engesseiros fazerem uns Instagrams maravilhosos, você acredita? É, eu já vi, eu já vi, engesseiro também, sabe? O engesseiro, o rapaz que faz a parte de pintura aqui na obra, eu falei para ele, entra ali no ramo do Instagram, faz o seu Instagram na sua empresa e aí eu dei umas dicas para ele, sabe? E ele botou em prática? É, porque hoje é muito, né? Os clientes querem saber, e aí, o profissional, o que é que ele pintou já? Cara, vai na rede, no Instagram. Todo mundo está no Instagram hoje, né? Todo mundo saiu ali já do Facebook, já morreu, né? Algumas pessoas, mas só uma abertura de parênteses. Se vocês têm como perfil pessoas de mais idade, hoje, pelo estudo, está todo mundo lá no Facebook ainda. Então, eu compartilho tudo o que eu publico no Instagram lá no Facebook. Não dá um retorno para mim, no meu caso, como Instagram. É porque é a sua persona, né? É, mas é importante você estar ali também, tá? Porque quem não é visto não é lembrado. Frase do dia, gente, graças. Quem não é visto não é lembrado. Né? E meta, meta também, meta para você. Arrume o cliente que você possa dispensar. Posso falar para ele, não te quero, vou te demitir. Ó, eu estou escolhendo agora, né? Eu estou poderosa, tipo a Belinha. Estou escolhendo. Pois é, mas com certeza você também já teve aí alguém que... Tá, faz parte. Né? Faz parte. Não, eu te digo mais. Às vezes é muito importante você pegar um cliente e você sabe que você não vai conseguir atender ele, que ele não é o seu perfil, que ele não é o seu critério. E não aceitar de verdade, porque ele depois pode te dar duas cabeças, né? É verdade. Pode te dar duas cabeças. Não, como certeza vai dar duas cabeças, sabe? Que as pessoas que fazem por preço, elas vão te dar duas cabeças muito. São pessoas muito mais, às vezes, muito mais exigentes, muito mais complicadas de lidar. Enfim, pensem bastante nessas pessoas, porque eu sei que no começo, às vezes, você quer fazer algo mais barato. E vale a pena, às vezes, quando você está no começo, de fazer algo mais barato para criar esse portfólio. Mas escolham bem as pessoas e pensem. Ah, eu poderia estar ali, mas os 30 horas que você iria gastar naquele projeto, naquela obra, você pega 30 horas e investe no seu marketing. E com certeza vai trazer muitos clientes. A gente senta aí e organiza. É uma outra dica. Pega três profissionais da área. Eu sei que a gente está falando aqui para arquiteto, para engenheiro, para várias pessoas, né? Que a Helena tem vários perfis aí. E pega três perfis de pessoas que inspiram vocês e modela isso. Pega três pessoas aí, senta um dia, vai modelando. O que é que a fulana faz? O que é que a fulana mostra? Mostra três casos de sucesso e vai modelando a sua conta. Amiga, você está demais, viu? Maravilhosa. Gente, ela é linda demais. Fala sério. Ela é maravilhosa. Ai, Helena, você é que é linda e poderosa. Vamos lá. Belinha, muito obrigada. Muito obrigada. Galera, Belinha, ela não está como a gente aqui no YouTube, tá, Belinha? Acho que é só no Instagram, né? Não, eu tenho um canal no YouTube também. Não vai arrumar meu espaço não, viu, amiga? Que eu estou aqui. Eu tenho um canal no YouTube, mas assim, eu parei um pouco de gravar lá, porque o seu perfil está no YouTube, o meu perfil está lá no Instagram, mas em breve eu volto para o YouTube também, tá? Tá, então vamos lá. Então vocês dão uma olhada lá na Belinha, tanto no Instagram quanto no YouTube, que ela está voltando para o YouTube, fechou? E não deixa de absorver os conteúdos, que ela também dá dicas maravilhosas, né? Lá no seu perfil, você dá mais dicas ainda sobre o Instagram, não dá? ArrobaBela.Arquitetura Galera, também não deixa de ver os próximos papos, que esse papo de especialista está maravilhoso. Vão ter pessoas aqui fenomenais, fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.